Bom, e aqui a gente já tem novidade em produtos. Olha essa meia, ela é totalmente à prova d'água. E uma novidade, a meia ela transpira. Então a gente vai fazer um testezinho aqui pra ver se ela realmente funciona. Vou colocar minha mão aqui dentro. Ó, e vou mergulhar. Vamos esperar uns minutinhos só pra ver se realmente... Sinto a água gelada. Ó, vou tirar. Molhada por fora. E a minha mão realmente saiu seca. É um material bem selado. Bem gostoso por dentro também. E é uma ótima opção pra quem gosta aí de velejar, pra quem gosta de estar com o pé seco e precisa de uma dessas na sua embarcação. Tá aqui, ó. A meia que transpira e é totalmente à prova d'água. Bom, e pra toda a meia tem um sapato. Esse é um sapato para regata. De cano longo. Solado. Bem firme pra que você não escorregue. Tá? Ele é bem confortável. Tem duas camadas aqui, ó, de proteção. Você ajusta na sua perna. Aqui atrás, ele é totalmente ajustável e totalmente à prova d'água. Então tá aí. Uma boa opção pra você fazer uma boa regata. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho